Viemos aqui no Hospital Regional da Mata acompanhar a visita do Secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Ares, que vem realizando diversas visitas técnicas aos hospitais nesses últimos três anos. E com ele tiveram presentes diversas autoridades. Alexandre Ares fez um balanço de sua administração e falou sobre a atenção que a Secretaria de Saúde vem dando ao Hospital Regional da Mata. Ele aproveitou também para ressaltar que ainda há mais hospitais para serem entregues. Olha, é uma administração muito positiva, eu considero, com muita humildade. Eu considero que nós passamos por dificuldades, mas nós tínhamos um planejamento ao lado do governador Renan Filho. E colhemos agora esses frutos com cinco hospitais entregues. Até o final da minha gestão a gente vai entregar o sexto, que é o Hospital da Criança. E aqui nesse que a gente está dando a entrevista, no Hospital Regional da Mata, nós temos mais de 50 mil pessoas atendidas em um ano de funcionamento do hospital. É muita gente. São pessoas que precisariam ir a Maceió, que talvez não conseguiriam chegar a Maceió, porque não daria tempo de serem salvos e foram salvas aqui com profissionais de saúde dedicados, com um hospital organizado e moderno, com equipamento de última geração. O hospital aqui tem funcionado muito bem. Eu queria aproveitar para parabenizar o corpo diretivo, em nome da doutora Marcele, doutor Fábio e da doutora Renata. Esse trio tem trabalhado muito bem aqui no hospital. E como você bem disse, o Hospital Regional da Mata hoje é o nosso principal hospital do interior, que tem funcionado de maneira completa, com urgência e emergência, com cirurgias eletivas, com internações em UTI e leitos clínicos. É um hospital que tem ajudado a desafogar o HGE. E o nosso objetivo ao lado do governador foi esse. Construindo esse aqui em União, já entregamos o de Porto Calvo e entregamos o de Delmiro Boveia, isso possibilita que o cidadão do interior tenha um atendimento mais perto da sua casa. Evite se deslocar e se aglomerar no único hospital existente em Alagoas, antes da era Renan Filho, que era o HGE. Olha, a gente continua trabalhando, você falou agora no HGE, até o final de março nós vamos entregar uma reforma lá no hospital, é um hospital antigo, que precisava dessa melhor estrutura, já adquirimos novos equipamentos para o hospital. Nós vamos entregar o hospital da criança até o final do mês também de março. Estamos licitando novas UPAs do interior para evitar essa aglomeração em Maceió e a saúde não pode parar. O que a gente tem em mente, e eu termino agora a minha gestão, com muita tranquilidade e com muita humildade de reconhecer que a gente avançou bastante, mas que a população que está aí acompanhando a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Então a gente tem que seguir avançando. A saúde não pode mais voltar para trás. A principal marca da nossa gestão ao lado do governador foi demonstrar que o SUS é possível, que quando se quer, o SUS tem sim condição de atender a pessoa que mais necessita. O secretário-executivo Marcos Ramalho destacou os avanços do Hospital Metropolitano de Maceió e detalhou como funcionam as visitas técnicas ao lado de Alexandre Ayres nos hospitais. O maior hospital metropolitano é um hospital aguardado há muito tempo pela população de Alagoas, é um hospital que se destina a ser um hospital clínico-cirúrgico. Então lá serão realizadas cirurgias que não são realizadas em nenhum hospital na nossa rede, nos regionais. Então as cirurgias mais complexas estão sendo realizadas no Hospital Metropolitano. Para você ter ideia, a gente lá hoje realiza neurocirurgias, onde os pacientes não tinham de ser operados antes, a não ser na rede privada, e hoje eles são operados em um hospital metropolitano. Cirurgia de cabeça e pescoço é um outro exemplo, que os pacientes estavam aguardando até seis anos, desde o diagnóstico até o dia da cirurgia, em uma espera de seis anos. Hoje o paciente chega lá e é atendido no ambulatório, ele é atendido em no máximo um mês, 30, 60 dias. Então esses são os avanços do hospital. O hospital hoje tem uma unidade de AVC que é referência para o Brasil. Hoje nós temos em Alagoas o programa AVC da Sinais. Não sei se você já ouviu falar, esse programa ele criou uma linha de cuidado, onde aqui em Alagoas a população recebe o que é de mais moderno no mundo do tratamento da AVC aqui. Alagoas é o único estado que tem um programa desses, com todo o estado interligado, e acontece também na unidade de AVC do Hospital Metropolitano. Essas visitas técnicas foram uma organização que foi pensada desde o início da gestão. Então a gestão, junto com o secretário Alexandre Aires, é que a gente fizesse uma gestão focada nos resultados. Por que isso? Porque a população realmente precisa desses resultados, precisa do número de cirurgias, do número de atendimentos, de quantos exames são feitos, de qual é o desfecho clínico do paciente. Então a gente não poderia criar todos esses hospitais, todas essas portas, mas sem acompanhar o que de fato está acontecendo. Quantas pessoas foram atendidas. Então o objetivo dessas reuniões técnicas é que cada unidade apresente o relatório anual de gestão, com o número de atendimentos, com o número de exames, de procedimentos, de cirurgias, de atendimentos de exames de especialidades, para que a gente entendesse o que foi que nós fizemos nesse último ano e já traçar as metas para 2022, o que vai acontecer em 2022. Então esse é o objetivo dessas visitas, porque aumentar sim o número de ofertas para que a população saia ganhando com isso.